E aí, Rodriguinho, tirou o primeiro lugar hoje com o Cote Canto. E de quem é o troféu? Do meu amigo aqui. Aí, irmão, você veio ver quem hoje aqui? E aí, hoje tá levando o quê? O troféu do Ganjão. Caralho! Tem preço isso, irmão? Simplesmente é o melhor colheiro do Brasil na atualidade. Sempre foi, campeão brasileiro. Nunca tira título. Irmão, humildade acima de tudo. Obrigado, Rodrigo. Isso não tem preço, irmão. Aí que eu falo. Por isso que ele move montanhas, ele move multidões. Esse é John Jones, esse é Rodriguinho. Esse é John Jones. Valeu, garotão. Porra, tirou a onda, garoto. E ele falou que ia fazer isso. E cantou pouco, ia dar 320 se não põe. Valeu, Rodriguinho. E aí, voltou. Beijo. E aí, voltou.